Música Bato o tambor pra essa nega Em noites ator e filho de dormir Mãe preta falou, tá falado Destino cruzado Meu amor é sagrado pra mim Não se cega comigo, pula vai embora No meio do meu longo pedi um cafuné A nega da nega sem mais me devora Hoje eu vou no meu confiné É bola que exala esse cheiro cheiroso Me deixa aceso depois já passou E chego bem perto, ela salta de lado Não tem mal riscado Minha preta pediu pra chamar Bato o tambor pra essa nega Em noites ator e filho de dormir Mãe preta falou, tá falado Destino cruzado Meu amor é sagrado pra mim E mais uma vez Bato o tambor pra essa nega Em noites ator e filho de dormir Minha preta falou, tá falado Destino cruzado Meu amor é sagrado pra mim Rapaz, eu acho bom demais isso Você sabe que as pessoas A gente faz muita festa, né? Tem o lançamento Tem as revistas bacana Que a gente faz Pronto E muita gente pergunta Mas Marcelo, você só traz sambista, é? Mas sabe o que acontece? Primeiro que eu gosto Segundo que eu acho Que termina a festa em alto astral Sempre que combina com a festa Não é Termina Às vezes Eu acho que uma festa Ela tem que terminar em alto astral Porque de repente Ela pode até não ser muito boa Mas o show Ela compensa muitas vezes Grande parte do Zé Bento de Belém Já está se tornando até cultural Grande parte do Zé Bento de Belém Termina com a bateria de escola de samba É Nós tivemos Bateria de escola de samba também Agora Na revista que nós lançamos Que Afinal do Paulo Rocha Nós tivemos Por falar nisso Deixa eu só lembrar uma coisa No blog do Bacana www.blogdobacana.com.br Já está aberta a votação Para que você Escolha Quem são as 50 personalidades Mais influentes do estado do Pará Ano passado nós fizemos Essa promoção Foi um sucesso Ela resultou num livro Com o perfil dessas 50 pessoas As pessoas Entraram no blog Voltaram E as 50 pessoas Que foram mais votadas Receberam Numa festa Numa evento Essa premiação Já está lá Você já pode entrar Você também entra lá E já Por favor Arthur Quando você Para Para Compor Isso é uma coisa Qualquer hora Isso é um Isso é um negócio assim Que vem lá de cima Entendeu? A gente pessoa fala Desce um santo Ou é a hora que Bebe alguma coisa Ou é a hora que O cotovelo está doendo Quer dizer Como é esse negócio? De verdade De tudo um pouco De tudo um pouco Cada música Tem uma Tem uma História diferente Cada música Tem vida própria A tua história de vida É diferente da minha Que é diferente da dele Que é diferente da dela Que é diferente de Cada um de nós Que estamos Participando nesse momento Juntos Você que está assistindo Então cada música Tem uma vida própria Cada música Tem uma história própria No meu caso Cada compositor Tem uma forma de compor Mas no meu caso Eu componho Todas as músicas Tem alguma coisa A ver comigo É muito raro Ter uma situação Acontecer um negócio Contigo Tu vai lá Bom, tá bom A gente sabe Que a mulher Vem tomando Um espaço Cada vez maior E a mulher Vem se dedicando Muito mais Já temos Presidente da República E toda vez que existe Um prêmio Voltado para elas Voltado para a produção Feminina Eu fico imaginando Como é que funciona Essa escolha Como é que se dá Como que No caso do Sebrae Como é que o Sebrae faz Para poder escolher As pessoas Que devem Merecer Essa premiação Tem um critério Focado na gestão No caso Das empreendedoras E outro Focado Na parte De potencial Iniciativa A parte de comportamental Ali se mede Os critérios Da pessoa De como Administrar Como é que ela Pensa Qual é o desafio Que ela Acha que pode ter Então São coisas Que medem a pessoa Qual é o propósito Desse evento Desenvolver A cultura empreendedora Acho que esse é o primeiro ponto E talvez um dos mais importantes Nosso estado Nosso país Precisa valorizar Cada vez mais Os atos de empreendedorismo E o Sebrae Por ser uma Empresa Uma entidade Que desenvolve Esses empreendedores Dando soluções De gestão De tecnologia E inovação Precisa mostrar um pouco Do resultado Desse trabalho Resultado que as empresas Conseguem no seu dia a dia Então talvez Esse seja o principal motivo Desenvolver Essa cultura empreendedora Fortalecer Esse empreendedorismo No estado Através dos exemplos De sucesso Do estado inteiro E ainda hoje Falando de negócios Comandados por mulheres E a própria Associação Comercial Sempre teve também O prêmio Mulher Empresária Do ano Sempre houve essa valorização Que já é uma coisa antiga Isso é muito importante Importante para todas As nossas entidades A gente sempre tem Anualmente nós temos Além do prêmio Do empresário Do jovem empresário Nós temos também Da mulher empresária Isso tem que fortalecer Todos aqueles Que conquistam O seu espaço Através do empreendedorismo Com o trabalho Que o SEBRAE Hoje desenvolve Brilhantemente Hoje pelo Fabrício Como superintendente E nosso presidente Do Conselho Liberativo Fernando Yamada É isso que a gente tem É valorizar a peça da casa Eu acho que está de parabéns O SEBRAE Por premiar Mulher de Negócio Eu por exemplo Tenho um exemplo em casa A minha mulher Toda vida Foi uma funcionária pública E passou a ser empresária Então assim Esse prêmio Eu acho que é um incentivo Muito interessante Para provar Que a mulher também É empreendedora Sempre fomos habituados A ver o homem empreendendo Então Esse destaque Esses destaques Que acontecem Servem de estímulo A outras mulheres A desenvolverem Seus negócios E o SEBRAE É interessante Que o SEBRAE Seja parabenizado por isso Porque dá esse incentivo A mulher Para desenvolver Os seus negócios E todas elas Estão de parabéns Por estarem aqui hoje As premiadas Estarem aqui hoje Recebendo esse prêmio Que é muito importante O SEBRAE É uma entidade nacional De uma importância Muito grande Ainda mais num país Pelo menos a última vez Que eu li Vocês vão me corrigir Se eu estiver errado Mais de 70% Da geração de emprego Desse país Vem do pequeno E do médio E do empresário Continua sendo isso? Sim Do micro e pequeno Mais de 90% Mais de 90% Mais de 90% Vem do micro e pequeno Isso aí é de suma importância Que hoje Hoje no cenário Que a gente vive hoje Em termos de crise O micro e pequeno Empresário Não tem crise Hoje a gente está Tendo um nível De expansão Muito grande No nosso país Em termos de micro e pequeno Empresário Empreendedorismo mesmo Da gema O SEBRAE Para quem ainda não sabe Ele pode ajudar De que forma? Quem está nos vendo Um micro Um pequeno empresário Fala Eu vou no SEBRAE Por quê? Por que ele vai no SEBRAE? Me explica Nós somos especialistas Em pequenos negócios Então a gente oferece As soluções Que a empresa precisa Para o seu desenvolvimento Seja ela a nível De tecnologia Inovação Gestão Ou até mesmo Uma ação A nível de ambiente De negócios Vou te dar mais um dado Marcelo Que é importante registrar 95% das empresas No país São pequenos negócios Hoje as grandes empresas Passando por essa crise Toda que a gente observa Impactam diretamente Ou primeiramente Nas grandes empresas E existe aí A redução dos empregos E esses empregos Estão sendo supridos Pelos micro e pequenos negócios Então é importante A gente disseminar Cada vez mais Essas conquistas Desses empresários Hoje falando De mulheres empreendedoras Estimular cada vez mais Que as pessoas Tenham essa coragem De empreender E no momento Que as pessoas Tenham esse perfil Essa coragem O SEBRAE vai ajudar A se transformar Numa realidade É simples né É só procurar o SEBRAE Isso As pessoas acham Que é um custo enorme Elas às vezes Não conseguem compreender Que o SEBRAE É mais parceiro Do que qualquer outra coisa Com certeza Inclusive na área Do produtor rural também Que às vezes a pessoa Pensa assim Não, mas eu preciso Ter uma empresa Eu preciso estar na capital Eu preciso estar Numa cidade grande Para que o SEBRAE Possa me apoiar Não O SEBRAE Primeiro que ele vai Agora ao seu negócio Nós temos programas Como o ALI Que é o agente local De inovação Ou como o negócio é negócio Onde o agente do SEBRAE Ele vai até a empresa E nós também estamos No campo Com o programa no campo Que a gente dá o suporte Não só de gestão Mas de capacitação Para que esse produtor Ele tenha uma visão melhor De negócio Um empreendedorismo melhor E o SEBRAE Está hoje presente Em todas as regiões Do estado Você trabalha Com acessórios de moda Isso É isso Como é que você Chegou até o SEBRAE Eu abri Comecei o negócio Em 2009 Mas devido As barreiras De fornecedores Vendas Tudo legalizado Eu fui até o SEBRAE Para fazer o CNPJ E aí eu já recebi Toda uma consultoria Eu identifiquei Que tinha projetos E lá eu fui Começando a caminhar Ou seja Ele foi importante Ele foi fundamental Qual é Como é que você pode Mensurar o SEBRAE Na sua vida Como empresária Eu digo que ele foi fundamental Porque quando eu criei a barreira Com as dificuldades De poder mostrar o meu negócio Até no local mesmo Cidade de Belém Acabou que eu vi Essas dificuldades E com o SEBRAE Eles conseguiram me orientar Com curso Consultoria Oficinas Nas palestras E eu comecei a ver Onde eu podia melhorar Meu negócio Chegou no prêmio Graças a Deus Obrigada Ela ganhou como produtora rural É de Parago Minas Sim De Parago Minas Você trabalha com o que? Com polpa de frutas Que vai desde a plantação Colheita Fabricação E entrega do produto Para o consumidor final E o SEBRAE foi importante Para a sua vida Muito importante Praticamente o SEBRAE Me ensinou a fazer Porque eu comecei De pequeno De pouquinho Eu não sabia como manipular Fiz curso de manipulação Fiz todo o trabalho O SEBRAE Me acompanhou com agrônomo Na plantação Todo esse processo Foi o SEBRAE que me ajudou E acabou chegando aqui Acabei chegando aqui Através do SEBRAE também Obrigada Olha, ela ganhou aqui Como pequena Pequeno Pequenos negócios Exatamente Isso Você trabalha com o que? Com gás Com gás Com gás de cozinha A partir Quando é que você decidiu Que tinha que ter o SEBRAE Na tua vida? O que aconteceu? De repente você estava lá No meio de alguma coisa Algum tipo de problema Que estava difícil de solucionar Ou você queria crescer E foi através do SEBRAE O que te motivou Para ir Procurar o SEBRAE? O desejo de fazer Alguma coisa sozinha Eu não queria fazer Nada Junto com alguém Que eu podia estar Trabalhando com uma outra Uma outra empresa Alguma coisa assim Eu queria um negócio meu Meu Então Não sabia por onde ir? Não sabia bem por onde ir Mas eu sei o seguinte Que o caminho certo Segundo as escrituras Qual é? É o conhecimento Então eu fui atrás De conhecimento E foi aí que o SEBRAE Entrou na minha vida E essa E a partir do momento Que ele entrou na sua vida Fez diferença? Muita diferença O SEBRAE sempre faz diferença Na vida de todos aqueles Que se deixam levar É igual a palavra de Deus Se você se deixar levar Ela vai te levar Para um caminho bacana E o SEBRAE também é desse jeito Aí você procura Bons parceiros Que nós temos Aqui é outra gás Nós temos a prefeitura Nós temos indústrias Que trabalham conosco E aí que a gente Entrega o gás Não por entregar De uma forma comum Você liga O camarada vai lá Entrega o gás Vai embora Acabou O nosso não Eu sei quantas árvores Eu tenho que plantar No final de um ano Porque eu sei qual foi A emissão de gás De CO2 Que as motos Liberaram no ar Você planta essas árvores? Plantamos Muito mais do que isso Bem mais Então a gente sabe Que se você Se você tratar bem Os teus consumidores Você vai continuar crescendo Marcelo Mas se você tratar mal O que vai acontecer? Você vai sair Por quê? Porque o patrão Não sou eu Não é você Quem é o patrão São os nossos clientes Quer trabalhar para mim não? Parabéns Eu adorei Isso que você falou E no final das contas Acabou dando aqui No prêmio Está vendo? Prêmio SEBRAE Mulher Mulher de negócios Na categoria Categoria Pequenos negócios Está difícil de ler já Pequenos negócios Parceria é tudo Parabéns Obrigada Olha agora eu quero falar Para vocês a respeito De um lançamento Que está acontecendo Lá na cidade de Miami Depois que começou A ter o voo Belém Miami Onde você pode voar Em 5 horas Lá para Miami Muita gente começou A ir para os Estados Unidos Muita gente começou A comprar lá nos Estados Unidos Imóveis Qual a diferença De você comprar lá E você comprar aqui? Tem uma diferença Que é básica Lá você pode financiar Em 30 anos Pagando juros De 4% ao ano Aqui você vai pagar Juros de 5, 10 Ao mês Isso é uma diferença Agora Lá também é aceito Financiamento de imóveis Os bancos aceitam Financiar os imóveis Para o brasileiro Esse edifício Crystal Tower Que está sendo erguido Em downtown No centro de Miami Ele vai ter Do lado dele A estação ferroviária Que vai ligar Orlando Até a cidade de Miami 4 ou 5 quadros Dali Tem também O maior shopping center Dos Estados Unidos Que está sendo construído Daqui a um ano Daqui a um ano Fica pronto São apartamentos Residenciais 140 metros 120 metros quadrados Como eu disse Financiado E você pode Dar uma ligada Para esse telefone Falar com o corretor Que é daqui E ele vai te informar E vai te mandar Tudo a respeito Do Crystal Tower Um empreendimento Que eu fui lá Dei uma olhada Está ficando bonito E eu acho que você Vai gostar também Arthur O que a gente pode Esperar de você Neste ano De 2015 Esse ano A gente está querendo Botar o projeto Amazônia Samba Que é um projeto Que eu lancei No final de 2013 Que é uma websérie Contando a história Dos grandes artistas Do samba Paraíso Ah, são os vídeos É, exatamente São os programas E a gente vai Produzir esses programas Agora Em série Porque a gente Tinha dois pilotos E agora esses programas Vão ser produzidos Em série Projeto para 2015 Também lançar O CD Está falado Antes que o DVD Seja lançado Lançar o CD Está falado A nível nacional A gente já Está com uma assessoria De imprensa No Rio de Janeiro Que vai fazer a distribuição Certo E aí O projeto para 2015 É que esse disco Que já foi lançado Aqui seja lançado Aí é só fazer Uma promessa Para Nossa Senhora de Nazaré E está na mão de Deus Exatamente Olha, obrigado Bom, antes de a gente terminar Eu quero o teu O pessoal que está Assistindo a gente Eles podem te convidar Te contratar De que maneira? O seu espaço Convidar Cada um de vocês Que está aí Me assistindo Assistindo bacana Para ir lá Eu prefiro dizer assim Vai no Google Porque tem tudo Tem tudo na internet Tem fanpage no Facebook Dá uma curtida lá Tem o meu Instagram Que é Arroba Artur Espíndola Artur com TH Espíndola com E Pode chegar lá Dá uma curtida Todas as novidades Tudo que rola Na minha carreira Eu estou postando lá E espero contar Com o acompanhamento De todos vocês Para aparecer nos shows Enfim E tem no Youtube Tem todas as músicas Do meu disco No Youtube Tem no iTunes Bacana E o telefone de contato? O telefone de contato É da Senda Produções Tá bom Esqueceu Mas televisão O programa gravado Tem uma vantagem Ele esqueceu Mas a editora No caso A Lili Vai fazer aqui A gentileza De colocar aqui Obrigado Obrigado Tomara que você volte Mais vezes E a gente pode terminar Com outra música tua? Com certeza Eu vou cantar uma música aqui Em parceria com o meu Querido Dudu Neves Que eu tive a felicidade Nesse CD Ter a participação especialíssima Da Velha Guarda da Mangueira Beleza Olha Eu agradeço a sua audiência A sua preferência Nesses quase 13 anos De programa bacana Nós estamos aqui Até o final do ano Todo sábado Às 13h30 E aos domingos Um formato diferente De programa Às 20h Então eu convido você Para nos assistir Amanhã, domingo Às 20h Muito obrigado Pela sua audiência Tchau Foi cantando aquele samba Que notei no teu olhar Uma luz Um brilho intenso Um raio de no ar Teu sorriso Foi certeiro Que me tirou do chão E passa a achar A ser passista Dentro do meu coração Foi cantando aquele samba Que notei no teu olhar Uma luz Um brilho intenso Um raio de luar Teu sorriso Foi certeiro Que me tirou do chão E passaste a ser passista Dentro do meu coração Foram tantos E o sorriso Foi certeiro Que me tirou do chão E passaste a ser passista Dentro do meu coração Sendo assim tudo O que me sobrou Nesse peito Que ainda inflama Essa trama Essa súbita A voz Que se sinta Finta E reclama Esses versos Que me se traz São traços Daquela lembrança São seus passos Concluindo a passista E por vezes me chama Muito obrigado Programa bacana Oferecimento Aspeb Benefícios Aqui sua vida é mais segura Já de estética E beleza Um toque precioso Em sua beleza Status construções Status marcos Empreendimentos Que marcam Belém Líder Você é líder Do líder Eletromóveis O bom gosto Para o seu lar Big Ben Sua saúde É um Big Ben Proteção total E amada Segurança E prêmio Para você O tempo todo